Então, 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 então D.D.W. Então persisti, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós tá feraz naquele pique E de primeira vista nos falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, cusparta, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Dimensionado, que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, enfim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no saspeito, é o que dá, se te danice E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Uma lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o apê, tá valendo a minha joia E o cavalinho nelas causa a paranoia O terror do as patrocinha, cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois doméstico cifrão Foi a luta com desejo que o mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Então Então E aí, DJ W, tá ligado né pai? Então 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 É assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa tarde, dizem que nós é outra fita Se mencionar, do que a mente dela complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no site